Música Ser criança é muito bom, ser criança é bom demais Você brinca o dia inteiro e é amado por seus pais Menino chega voando, cachorro vanando a cauda O vovô virou criança, tá até usando calma Ser criança é muito bom, ser criança é muito bom Ser criança é muito bom, ser criança é muito bom Ser criança é Ser criança é Ser criança é muito bom 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 É criança, é muito bom Tchau, tchau